Olha só, vou ser bem sincero com vocês que eu esperava até menos desse jogo. Esperava um jogo menos movimentado, com menos situações, né? Pra um jogo de 11 da manhã que o torcedor do Atlético nem tá muito acostumado. Acabou acontecendo bastante coisa nesse Atlético 1, Havaí 1 ou Havaí 1 Atlético 1. Jogo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muita gente frustrada com o empate, levando em consideração a qualidade do Havaí. E eu confesso que, como eu falei, aconteceu mais coisa que eu imaginava. E o resultado foi ok, assim. Dentro de um contexto, ele é ok. Óbvio que quando você desenha os jogos que você vai pontuar e os jogos que você não vai pontuar antes do campeonato, a vitória contra o Havaí na ressacada é uma vitória possível. É uma vitória que eu acho que é até provável. E ela não ficou tão longe quanto parece. Mas existiram vários fatores que separaram o Atlético desses três pontos. Mas tá bom. Resultado que deixa o Atlético com 43 pontos. Abrimos três pontos de vantagem em relação ao Galo, que é o primeiro fora do G6. Então a gente ainda tem duas rodadas de vantagem com o Galo, né? Uma rodada de vantagem com o Galo. Porque o Galo tem duas vitórias a menos que a gente também. Então tem que entrar nessa conta. Acho que o Atlético, ele caminha pra ficar nessa parte de cima da tabela. Próximo jogo, depois de uma semana de trabalho interno ali no CT, vai ser o jogo contra o Cuiabá. Acho que a gente vai entrar mais leve, mais descansado. E depois tem Santos. Ainda tem Curitiba. Tem Juventude. Então, mas galera, nessa sequência aí que o Atlético vai ter a partir de agora. E uma possibilidade real de ir pontuando em sequência pra bater ali 60, 65 pontos. E se garantir de vez na parte de cima da tabela e na classificação direta pra Libertadores. Que eu acho que é o grande objetivo do Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar do jogo. Primeiro eu vou mandar um salve aqui pros meus patrocinadores. KTO Evolução Piso Z e United Gym. Rapaziada, muito obrigado pelo apoio de sempre. Aos meus inscritos também. Estamos se aproximando muito de 18 mil inscritos. Talvez na hora que você esteja vendo esse vídeo, a gente já bateu 18 mil inscritos. Dá uma olhada aqui se você tá seguindo ou não o canal. E eu quero separar muito esse jogo entre o primeiro tempo e o segundo tempo. Porque é um primeiro tempo bem ruim do Atlético. Mas eu acho que não é culpa dos jogadores. Eu acho que, assim, o time ele deveria ter entrado de uma maneira diferente. Não com esses 11 titulares. Eu acho que era jogo pra Vitor Bueno. Eu acho que era jogo pra Orihuela. Eu acho que era jogo pra Cuidio. Eu acho que era jogo pra Rômulo. Eu acho que era jogo pra Eric. O Hugo Moura podia jogar, que era jogo no meio de semana. Mas era jogo pra, enfim, pra Cittadini. O Atlético, ele naturalmente vinha desgastado em dois sentidos. Fisicamente e mentalmente. E ficou muito claro no primeiro tempo que o Havaí, ele faz um primeiro tempo melhor depois de bons 15 minutos do Atlético. Pela questão física. O Fernandinho tava sofrendo. O Canóbio, mais uma atuação abaixo da média. Sabe? Mas quem? O próprio Pablo, cara. O próprio Pablo teve que correr muito. Principalmente depois da expulsão. Mas isso já no segundo tempo. Mas o Pablo, todo momento, se dedicando bastante. Então a gente sentia, num jogo, que o Atlético, ele tinha acabado de jogar uma semifinal de Libertadores. Estava desgastado. Um calor absurdo. E ter escolhido esse time titular, assim, foi o reflexo do que a gente viu. E repito, foram 15 minutos bons. O Atlético conseguindo pressionar alto. O Atlético criando oportunidades. Lembrando que o Alex Santana chega a perder um gol sem goleiro depois da boa jogada do Kelvin, que acaba batendo no travessão. Sabe? Mas o Havaí foi crescendo. O Havaí é um time de muita imposição física. O Havaí, tecnicamente, não mostrou nada fora do normal. Mas a imposição física do Havaí foi fazendo o Havaí ganhar espaço. Foi fazendo o Havaí ganhar campo. E você tinha ali no meio campo. Bruno Silva. Você tinha Galdezani. Você tinha, enfim. Jogadores que se resumem a isso. E como o trabalho do Barroca se baseia muito em ficar com a bola, o Havaí circulava a bola de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Tanto que numa bola longa, o Kelvin, ele acaba não achando a bola. O Pedro Henrique não consegue cortar o cruzamento. O Abner também antecipado pelo William Potka. E numa sequência de deslizes ali. Eu não vou falar nem que foram erros. De deslizes ali. O Atlético sofre o gol. No momento que, vou te falar, merecia sofrer o gol. No momento que o Havaí realmente era melhor. No momento que o Atlético estava totalmente desgastado. Absolutamente desgastado era a situação do Atlético. Aí ficou nítido, né? Que, assim, ou você mudava para a segunda etapa. Ou você continuava sofrendo. Contra um dos times mais fracos do campeonato. Mas era um time descansado. Um time que não tinha jogado meio de semana. E eu acho que a gente não pode desconsiderar isso. Da atuação ruim no primeiro tempo. O Atlético teve dificuldade de se conectar. O Atlético teve dificuldade de ter a bola. O Atlético teve dificuldade de sair em transição rápida. Foi um primeiro tempo muito pobre. Mas, repito. Eu acredito fielmente que se a gente tivesse entrado com um time reserva. Com um time misto. A gente teria visto algo diferente. Sabe? Aí vai para o intervalo. O Turra barra Felipão acaba botando quem mesmo? Pedrinho, Rômulo e Terence. Pedrinho, Rômulo e Terence entram no intervalo. E não precisa de muito para mostrar. Porque o Terence, ele... É uma peça fundamental desse elenco, né? Que gol absurdo. Que gol lindo. É o que eu falo para vocês. Vocês não acreditam. Terence é um verdadeiro cachorro. Sabe aqueles cachorros que adoram a bola? Se diverte com a bola. Gosta da bola. Curte a bola. Sabe? E ele mostra isso. Foi um Terence que correu muito, cara. Foi um Terence que correu muito, 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 muito. Por que o Terence precisou correr muito? Porque o Vitinho foi expulso. O Fernandinho, ele já tinha feito uma entrada muito dura no primeiro tempo ali. Que eu acho que ele merecia ter sido expulso. O juiz não expulsa. Mas parece que compensa ali na situação do Vitinho, sabe? Eu não sei se o Vitinho, ele merecia aquele cartão vermelho. Mas acaba recebendo. O Pablo vira esse cara para compor o lado esquerdo. Terence fica como esse jogador mais à frente. Até porque não é um cara fisicamente muito apto a ficar indo e voltando, indo e voltando. E o Atlético começa a se defender. Tinha dois volantes ali. O Gumoura e o Santana. Tinha dois jogadores abertos. Romulo e o Pablo. E tinha o Terence. Você perdia velocidade. Porque Romulo e o Pablo nenhum é um ponta tão rápido. E você viu o Havaí chegando. Viu o Havaí chegando. O Atlético tinha algumas oportunidades de contra-ataque. Tem uma que o Romulo não toca para o Kelvin. Tem outra que os jogadores acabam se embaralhando ali depois que o Pablo recebe. E isso fica muito claro que tem espaço. Até que entra o Coedio no lugar do Pablo. Na teoria, o Coedio é um cara mais apto a explorar esses espaços. E o roteiro do jogo continua bem parecido. O Havaí girando o jogo. O Havaí de um lado para o outro tendo bola. Tentando meter a bola na área. Tentando assustar o Atlético. Nenhum grande susto que eu lembre. Muita bola cruzada. Que a zaga controlou bem. Mais um bom jogo da dupla de zaga. Mais um bom jogo do Bento. E o Atlético continuava procurando esse espaço. Mas conforme o tempo ia passando. A gente sentia também que o time ia perdendo perna. Na reta final do jogo ali tiveram mais dois contra-ataques. Um com o Coedio que ele não consegue achar o espaço para fazer a parábola para o Teranj. Outro foi do Romulo que acaba batendo na trave no último lance. O que dá uma sensação que mesmo com menos um. Mesmo fazendo o primeiro tempo ruim. O Atlético poderia ter saído com a vitória. Mas acho que o empate é um bom resultado. A vitória naturalmente vai acontecer contra o Cuiabá. É um Atlético que vende as derrotas de maneira muito dura. Não é fácil ganhar desse Atlético. Acho que isso é um mérito. No Campeonato Brasileiro sempre pontuando é importante. Você cria uma constância. Você cria uma base ali fundamental para você estar sempre pontuando. Sempre se afastando dos adversários de alguma maneira. E o Atlético querendo ou não está em uma posição confortável no campeonato. É um sexto lugar que pelo destino que a gente vem acompanhando a Copa do Brasil da Libertadores. Até o G6 vai levar para a classificação direta para a Libertadores. Então eu acho que de certa forma é um empate que passa batido. Seguimos a sequência positiva. E eu quero dizer meu top 5 aqui para vocês. Meu top 5 vai ser basicamente defesa e reservas. Vou botar em quarto e quinto Pedro Henrique e Thiago Heleno. Pedro Henrique ainda participa ali. Acho que vai um pouquinho mal no lance do gol. Thiago Heleno mais constante. Então acho que os dois merecem estar no top 5. Tiraram muitas bolas. Defenderam bem a área. Agora faltam três. Eu vou botar o Bento em terceiro. Mais uma partida bem segura do Bento. Que vem virando um dos destaques da temporada do Atlético. Não, vou botar o Romulo em terceiro. O Bento em segundo. E o Terens em primeiro. Esse é meu top 5. Comenta o top 5 aqui de vocês. Quero saber o que vocês acharam da partida. Primeiro tempo bem ruim. Segundo tempo. Principalmente depois das substituições. O time mostrou uma evolução. Ponto importante. Acho que esse é o resumo desse Atlético 1-1. Havaio 1-1 Atlético 1-1. Tchau. Tchau.